Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisa muito grande pra esquecer E a toda hora a mão está presa em que você vai ver Se um outro cabeludo aparecer na sua rua Isso me trouxe de saudades minhas A culpa é sua O rouco barulento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de... Eu sei que o outro deve estar falando A seu ouvido Falava de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor Até o erro do meu português ruim E nessa hora você vai Temblar de... A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procurar O meu retrato O meu retrato Mas tua moldura Não sou eu quem lhe sorri Mas você vê Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim Não sou eu quem lhe sorriso E tudo isso vai fazer você Tentar me Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem ter A pessoa errada Pensando em ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de... Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada O tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais que um detalhe O grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Vai lembrar de... Não, não adianta nem tentar Me esquecer Quando eu sinto o tempo em sua vida E vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Não, não adianta nem tentar Me esquecer Não, não adianta nem tentar Me esquecer Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar